O que é isso menina? E agora vou lhe dizer, pra mim você não está com nada, uma caranga também vou ter, e você vai querer entrar na jogada, mas sabe como é que é, você vai ficar a pé, vai, vai ficar a pé, vai, vai ficar a pé, vai, vai. O que é isso menina? O que você pensa que é? O que é isso menina? O que você pensa que é?